É, rapaziada, saiu aí o sorteio da Libertadores e o Destino quis que Palmeiras e Botafogo se enfrentassem. Depois de tudo o que aconteceu, depois de Textor falar um bolão, de Leila rebater, o Destino escolheu Palmeiras e Botafogo na Libertadores. E vamos ver como que a torcida do Botafogo reagiu ao saber que o Botafogo encara o Palmeiras. Vamos ver a reação deles? Solta pra gente aí, Batata, bora ver. Rapaz, que ansiedade bacana essa daqui, hein? Vivendo a glória eterna. E com o vovô? Acho que veio um Palmeiras aí. Ô Palmeiras, garoto! Rapaz! Vamos lá! Tem confronto brasileiro, galera! Botafogo, Botafogo! Vamos embora! Vamos nessa! Vamos torcer pra pegar o Palmeiras? Vamos embora! Palmeiras, tá na hora, né? Tá na hora. Tá na hora. Que vem o Palmeiras. Ele mesmo, Palmeiras. O Brasil vai parar, meus amigos. O Brasil vai parar. Vocês não queriam? Vocês não queriam? É isso! Botafogo e Palmeiras. Fala, Mike. A galera do chat aqui da Comebol aqui já tá assim, ó. Fogão vai enterrar a porcada. A galera tá doida pra que o Botafogo tire logo o Palmeiras do caminho, mano. É, cara. Que confronto sensacional, meus amigos. Se a gente queria emoção na Libertadores, tá aí. O Brasil vai parar. Vamos ver quem vai pegar. Tá na cara que esse é o Palmeiras. Tá na cara. Tá na cara. Ah, o Léo já viu, né? Fato. É, o Léo já viu, é o Palmeiras. Eu não falei nada. Vamos pro Allianz Parque. O pior adversário que a gente poderia pegar. Impressionante. Não, nosso caminho... Não, e o nosso caminho... E o caminho não tá bom. Não, o caminho tá... Porra, olha o caminho que a gente... Aí é aquele detalhe, né? É aquele detalhe. A escolha do Botafogo em não ter passado em primeiro do grupo... É a escolha mais ou menos, Tef. Eu não considero escolha não, cara. Porque eu acho que foi a circunstância de jogo de um idiota que foi expulso. O Palmeiras no Allianz Parque pra definir a vaga. A atenção... Bora, senhor. Saiu a definição. É o Palmeiras. Botafogo e Palmeiras, o duelo das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Fluminense vai enfrentar o segundo de ser. Que pode ser o Grêmio, o The Strongest ou o Washpato. E aí, Gabiru? É um jogo difícil, né? Qualquer jogo seria difícil. Mas acho que a gente tá bem preparado pra isso. São dois treinadores portugueses. Dois treinadores que fazem um jogo muito bonito se ver. Então, assim, vão ser dois jogaços. E vamos com tudo, Cadu? Com tudo. Vamos com tudo pra cima do Palmeiras, que fatalmente não curtiu ver esse duelo. Já com um time como o do Botafogo. É um duelo altíssimo nível, de grande peso dentro do cenário do futebol sul-americano e mundial. Mas teremos... É, rapaziada. Comenta o que você achou desse sorteio. Se você acha que o Botafogo e o Palmeiras têm condições de passar do Botafogo. Levando em consideração o que o Palmeiras tá jogando agora e o que o Botafogo tá jogando agora. Deixa nos seus comentários aí e vamos pra cima deles. Valeu, rapaziada. Grande abraço. Deixa o seu like. Valeu.